Samba de sofrer Quem chorou Meu samba vai ouvir Meu samba vai cantar Só na tristeza E na dor Alguém pode entender Que a dor tem de acabar E assim somente Quem sofreu Quem chorou Meu samba vai ouvir Meu samba vai cantar E tudo fica só Vá Que samba é bom Que samba é meu Teu Da nossa dor Samba de sofrer Samba de saber Samba de querer Samba ir Samba de mudar Só na tristeza E na dor Alguém pode entender Que a dor tem de acabar E assim somente Quem sofreu Quem chorou Meu samba vai ouvir Meu samba vai cantar E tudo fica só Vai Que samba é bom Que samba é meu Teu Da nossa dor Samba de sofrer Samba de saber Samba de querer Samba ir Samba de mudar Samba de ser